Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny. Hoje eu vou falar de um assunto um tanto quanto indigesto. Vou falar sobre o caso que ocorreu na última sexta-feira envolvendo aí Rodrigo Boccardi, um jornalista da TV Globo. Vamos falar sobre racismo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você ou perdeu. Já mexe a mão no like, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Eu resolvi conversar sobre esse assunto até por sugestão de um amigo. Ele me mandou um vídeo na sexta-feira de manhã. Eu achei interessante o tema. E você de casa pode fazer o mesmo, pode me sugerir alguns temas. Aí eu vou ficar muito feliz com a sua sugestão. Basicamente, é uma reportagem onde estava o Rodrigo Boccardi, que é o apresentador aí do Bom Dia São Paulo. Ele estava falando, inclusive, sobre a dificuldade do transporte público de manhã. Muitos usuários têm aí dificuldade de pegar o trem, aí tem que esperar dois, três trens. Enfim. Estava um repórter lá, em loco, entrevistando algumas pessoas. E o entrevistado da vez foi esse menino negro, jovem, né? E ele estava com o uniforme do clube Pinheiros, né? O Rodrigo Boccardi frequenta esse clube. É um clube muito elitista. Eu estava lendo sobre você consegue entrar lá se alguém desistir da titularidade, ir te vender a titularidade. Enfim, a mensalidade também não é nada barata, é quase 500 reais. Em suma, é um local predominantemente frequentado aí por brancos e pessoas de classe média pra cima. E nisso o Rodrigo Boccardi, ele pediu pro repórter perguntar para o Leonel se ele estava indo lá pegar bolinhas no clube, né? Porque no clube tem esses gandulas que pegam bolinhas aí pros caras que estão jogando tênis. E aí a internet ficou alvoroçada falando que o Rodrigo Boccardi, ele foi racista, porque ele perguntou pro menino se ele estava indo pegar bolinha, porque o menino é negro e tudo mais. É interessante a gente entender o conceito de racismo. Então vamos lá, racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções, guarda essa palavra, sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Rodrigo Boccardi errou quando ele perguntou para o menino se ele iria pegar as bolinhas. Ele não viu outra possibilidade para aquele menino. O menino poderia ser qualquer outra coisa, inclusive ele é atleta de polo aquático. Então ao fazer essa pergunta é como se ele estivesse decretando que o menino, ele é um pegador de bolinhas. E nisso que foi o erro dele. A pergunta correta seria o que ele está indo fazer lá? Ele poderia ter perguntado dessa forma, já que ele estava tão curioso em saber o que o menino iria fazer. E não falou, ah, está indo pegar bolinha? E nisso a internet foi implacável com ele. Porque isso, gente, é o que a gente chama de racismo estrutural, que está nas entranhas, incrustado na sociedade. As pessoas, elas assumem que um homem negro, ele não pode ser outra coisa. Ele é um subserviente, ele está ali a serviço de brancos. E isso também é resultado aí de anos e anos da escravidão, onde o negro, ele serviu aí o homem branco, né, de uma forma muito cruel durante muitas décadas e décadas. A gente tem sim o reflexo do racismo. Racismo estrutural é quando você vê um homem negro, bem vestido, e você não dá outra possibilidade pra ele, a não ser, ah, é jogador de futebol, ou é traficante, ou esse dinheiro não veio de uma forma lista, só porque ele é negro. Racismo estrutural é quando você está lá na sua academia chique, na sua academia caríssima, e você vê um amigo negro, você fala, o que você está fazendo aqui? Racismo estrutural é quando você é um negro, entra em um supermercado, e imediatamente seguranças começam a te seguir sem nenhum motivo aparente, só pela tua cor. E assim, a gente pensa que a coisa não pode piorar, mas a coisa piorou. Logo em seguida, Rodrigo Boccardi, em vez de se desculpar, ele começou a ler várias mensagens no Twitter da galera descendo a lenha nele. Ele falou que racista era quem estava falando que ele é racista. Ele deveria simplesmente se desculpar pelo que ele fez. Depois, não satisfeito com isso, ele foi no Twitter, trocou a foto dele abraçando várias crianças negras, dando uma de white savior. White savior é um conceito muito usado, muitos brancos vão na África, fazem trabalhos voluntários e ficam tirando fotos com crianças pobres, crianças carentes, tirando selfies, né, se colocando ali como salvador. Olha como eu sou bom, estou aqui com crianças negras. Isso é ridículo, porque crianças, elas não são paisagens, né. Você não tem que ficar se mostrando, se dando bem em cima de crianças. Quer lá fazer o trabalho voluntário? Faça, mas não fica tirando selfie com crianças pobres. Você pensa que parou por aí? Não. Ele continuou. Ele colocou no Instagram dele um vídeo dele com a galera lá do clube de Pinheiros, uma molecada falando bom dia São Paulo, enfim. E ele falando fala, fala, tipo... Era tão mais simples ele ter pedido desculpas. Era muito simples. Eu não sei o que uma mulher negra, o que um homem negro passa. Eu sou uma mulher branca e me coloco aqui como tal. Só que eu vejo muitas coisas que eu não gostaria. Hoje mesmo é dia de eu ir no mercado. E meu pai é negro. E quando eu entro no mercado, ninguém me segue. Mas sempre seguem meu pai. E teve um dia que eu até falei assim pra ele, Papai, por que você não me espera lá fora? Porque assim, eu não gosto. É meu pai, mano. Tipo... E aí ele falou assim, ah, eu vou entrar, porque meu pai meio teimoso, né? Eu vou entrar, não sei o que. Quer dizer, a gente vai todo sábado no mercado e todo sábado meu pai é seguido. Sem motivo nenhum. Só porque ele é negro. Entende o que eu tô falando? Então assim, a gente precisa mudar. Ele é uma pessoa boa de caráter, né? Porque as pessoas seguem, né? É a esposa dele falando. É o que você é suspeito de falar, né, gata? Você é esposa dele. Mas seu pai tem caráter, né? Seu pai não é nenhum bandido, né? Nenara é um trabalhador, né? Honesto. Por que fazem isso, né? É... Por causa do preconceito, mãe. É... Porque as pessoas acham que só pela sua cor de pele, eles acham que eles são superiores. É muito triste isso, né, gente? É muito triste. Mas é a realidade. Esse vídeo é pra gente pensar. Porque eu tenho certeza que o Rodrigo Boccardi, ele não teve a intenção de menosprezar esse menino, sabe? Ele não teve. Mas é aquele negócio que eu falei do racismo estrutural que tá tão naturalizado, que tá tão enraizado, que a gente acaba cometendo... E é anos mais antes que ele vai nesse mercado. Desde quando, né, tem uns 20 anos já que seu pai vai nesse mercado, já. Até mais, né? Até mais. É. Enfim, gente. É o mesmo mercado. É muito triste isso. É muito triste. E assim... Eu até nem sei mais o que falar, sabe? Porque essas coisas mexem comigo de uma forma muito única. E... Porque é ser humano, né, gente? É ser humano, a gente fica triste, né? É... Mas enfim. E vocês de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber. Se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.